Fala pessoal, meu nome é Thiago, eu sou SDR aqui na Reeve. Todo dia eu converso com diversos gestores de vendas que trabalham no segmento Enterprise. Então, eu compilei algumas dúvidas, algumas questões que surgem normalmente e juntei aqui seis aspectos de vendas Enterprise para passar para vocês nesse Home Office Friday. Então, vambora? Solta a vinheta, Rick! Pessoal, vamos começar aqui falando de algumas características do mercado Enterprise em si. Então, não é novidade para ninguém, se você está querendo vender para o mercado Enterprise, isso significa que você está no tier mais alto do mercado. Isso significa, basicamente, que existe um número menor de empresas para as quais você pode vender, mas o potencial de lucro com elas tende a ser maior. Além disso, se existe um número menor de empresas e você pode ter maior lucro vendendo para elas, a tendência é que elas também sejam mais reconhecidas e, acima de tudo, requisitadas. Basicamente, ao mesmo tempo que você está tentando chamar a atenção daquele lead, vender para aquela empresa, trabalhar essa conta, os seus concorrentes e até outras soluções estão o tempo todo requisitando a atenção dessa pessoa. Principalmente, se a gente está falando de um executivo, um diretor, alguém se level nessa empresa. Então, se você quer vender para o mercado Enterprise, você precisa, em primeiro lugar, oferecer uma experiência de compra muito boa para esse lead. Aqui na Reve, a gente sempre fala de ICP, FIT de mercado e também de MTSP. Então, se você já tem seu ICP, você entende que o seu produto tem FIT para o mercado Enterprise, independentemente de qual seja o segmento, e você quer vender para eles, eu sugiro bastante que você foque muito em acertar a mão, tanto em Vindset, quanto em técnica, discurso e processo. Alinhando os quatro, acertando a mão direitinho, aí sim você vai conseguir ter um resultado legal no segmento Enterprise. Beleza? Então vamos para a próxima. Pessoal, em qualquer processo de vendas, o primeiro passo é o levantamento de contatos. Falando no segmento Enterprise, o primeiro ponto que você tem que prestar atenção na hora de levantar esses contatos é no posicionamento da sua empresa e da sua marca. Se você já possui um inbound muito bem consolidado, se a sua marca é muito conhecida, você está ranqueado ali em primeiro no Google, a tendência é que eventualmente caiam leads de inbound ali para você do segmento Enterprise. Contudo, a gente sabe que essa não é a realidade no meio das empresas. Então, o que eu vejo aqui na outbound e no Reave, no meu dia a dia, é que as empresas que vendem Enterprise precisam investir em outbound. Não existe muita saída. Independentemente disso, a gente fala aqui bastante de funil de vendas em Y. Se você quer vender Enterprise ou mesmo Midmark e Small Business, os melhores resultados costumam vir quando você mistura as duas estratégias, tanto o outbound quanto o inbound. Fechado? Então vamos para o próximo ponto, que é a prospecção. Todo mundo já cansou de falar e de discutir sobre prospecção. Mas é claro, porque é uma das partes mais importantes e difíceis do processo de vendas. Mas quais são as particularidades e as características da prospecção no setor Enterprise? Vamos lá! Para isso, eu gostaria de retomar algumas coisas que eu disse lá atrás. O mercado Enterprise é mais restrito. Tem menos empresas para as quais você pode vender. Então, o seu volume de leads vai naturalmente ser menor. Você vai ter menos gente para prospectar. Além disso, o tempo dessas pessoas que você está prospectando é mais concorrido. Enquanto você está tentando vender para alguém, enquanto você está tentando marcar uma reunião para o seu closer com o diretor C-Level numa empresa Enterprise, tem outros 30 concorrentes, tem outras 30 soluções que estão tentando fazer o mesmo e aquela pessoa não tem tempo para isso. Então você precisa se destacar no meio. Se o volume não é muito alto e você precisa se destacar, a chave para isso é investir na personalização. Então, em primeiro lugar, fluxos genéricos, templates sem personalização, aquele template padrão ali que você muda só o nome da pessoa, tudo mais, fluxos automatizados, fluxos só de e-mail, são coisas que dificilmente e vão trazer um resultado legal no segmento Enterprise. Então, quais são nossas opções para começar a personalizar melhor esse processo na prospecção? Em primeiro lugar, algumas empresas gostam de ter um time de inteligência comercial que levanta os contatos para os SDRs ou até para os vendedores já prospectarem. se esse é o caso da sua empresa, talvez seja a situação para o seu time de inteligência comercial que já está focado em levantar esses contatos, fazer uma análise de mercado também e passar um lead muito mais contextualizado para os SDRs. Ou então, já tentar entender ali um pouquinho do que aquele lead passa no dia a dia pelo que ele posta no LinkedIn, às vezes entender a situação da empresa, dessas notícias que saíram dela antes do SDR começar a ligar ou mandar e-mail para esse pessoal. Isso vai aumentar demais a sua capacidade de chamar atenção e despertar interesse no seu lead. Tendo isso em mente, outra ideia muito interessante é você pensar em segmentar o time de acordo com alguns nichos de mercado que funcionam melhor. Então, por exemplo, vamos supor que aí na sua empresa você sabe que você tem um resultado muito legal trabalhando no setor de TI financeiro. Por exemplo, se esse é o caso, talvez seja legal você ter uma parte do seu time de vendas mexendo exclusivamente com esses setores. Quanto maior a especialização desses SDRs, desses vendedores, maior é a tendência de que eles entendam a situação do lead com que eles estão falando e consigam realmente identificar as dores e os problemas que você pode ajudar por aí. Fechou? Independente de ter um time de IC ou de segmentar o seu time, é muito importante de novo ter personalização. Se você é SDR e está prospectando o setor Enterprise, pensa bem nisso. Foca bastante em saber muito sobre o seu lead antes de entrar numa call de qualificação e assim você vai ter uma chance de sucesso boa. Então, bora para a próxima. Galera, fez a prospecção, tem um lead ali, você tem uma reunião marcada com ele. Agora, a gente tem que chamar a atenção para outro ponto que é, sim, importantíssimo dentro da venda Enterprise, que são os stakeholders. essencialmente, quando você está em uma venda Enterprise, diferentes pessoas, diferentes influenciadores, tomadores de decisão, vão se envolver nessa venda dentro da empresa que você quer vender. Então, você vai ter que entender a situação de cada um deles, a dor de cada um, o que a sua solução pode agregar para cada um deles para conseguir fazer sua proposta de valor corresponder a isso. Vamos dar um exemplo para ficar um pouco mais prático. Se eu vendo uma solução de engajamento em vendas, igual ao Reave, é natural que a pessoa que sente a dor que eu vou solucionar é um vendedor, um SDR e um gestor de vendas. se eu estou vendendo mid-market, small business, normalmente, esse gestor que está diretamente ligado ao time, ele tem autoridade para poder fechar essa venda. Essa pessoa já é meu decision maker. Se eu estou vendendo Enterprise, além de que o tomador de decisão normalmente pode ser um diretor de vendas, alguém mais em cima ali, outras pessoas da empresa vão acabar se envolvendo. Então, por exemplo, talvez eu tenha que passar pelo financeiro deles, por questão de orçamento e etc. Talvez eu tenha que passar pelo jurídico, por questões de compliance. Tudo isso é muito importante de entender. E é muito importante que vocês saibam que isso vai variar de caso a caso. Eu não vou conseguir chegar aqui e te falar qual que é o caminho que você tem que seguir, como que você tem que escalar em primeira empresa e quem que você tem que trabalhar ali para conseguir fechar essa venda. Desse modo, é muito importante que você tenha adaptabilidade no seu processo de vendas. Se o seu processo é muito rígido, ele não tem capacidade de se adaptar ali à jornada de compra do cliente, você vai ter muita dificuldade na hora de fechar essa venda Enterprise. Então, vamos lá. Tenha um processo adaptável. Voltando um pouquinho ao que eu falei de prospecção. Personalização, entender a situação da empresa, faz um mapeamento, traça ali um organograma da empresa, entende quem que vai influenciar na venda, quem que é o tomador de decisão. E vamos para o próximo ponto, porque aí a gente vai falar de ciclo de vendas que está muito relacionado com os stakeholders e eu vou te falar o porquê. Na venda Enterprise, o ciclo de vendas tende a ser naturalmente mais longo. Afinal, como eu disse anteriormente, mais pessoas vão acabar se envolvendo nesse processo. Então, é normal que com mais pessoas envolvidas, com mais pessoas que precisam conversar e entender a sua solução e o que ela traz benefícios para a empresa, você tenha um ciclo maior. Dito isso, a gente precisa entender também como que você vai fazer para gerenciar esse ciclo e não perder um lead no meio do caminho. Se você tem um ciclo de vendas de um mês ou até menos que isso, como acontece quando você está tratando de SMB e mid market, você consegue ter na sua cabeça e entender quais são os próximos passos com aquele lead. Quando você tem que mandar um e-mail, quando você tem que fazer um follow-up, quando é a hora de, se você mandou uma proposta, ver com a pessoa o que ela achou dessa proposta. Todos esses passos são um pouquinho mais simples. Se a gente está falando de envolver enterprise e ela se alonga por três, quatro meses, até mais do que isso, aí fica bem mais difícil saber o que você vai fazer com esse lead. Então, você precisa focar muito no engajamento e ter um fluxo de trabalho, ter uma personalização nesse fluxo e conseguir organizar isso da melhor forma possível para conseguir ter os melhores resultados. Uma possibilidade, claro, é você usar uma ferramenta de engajamento em vendas. Outra possibilidade é você ter isso mais anotado, ser uma pessoa mais organizada com planilhas e etc. De qualquer forma, você não pode perder de vista o fato de que se você desengajar esse lead, se você falar com ele hoje e só vou fazer um retorno daqui a um mês, a pessoa às vezes vai nem lembrar da sua solução. Ela não vai saber o que é importante demais, você vai precisar trabalhar isso tudo de novo. Isso aumenta ainda mais o ciclo de vendas. Então, sabendo que isso acontece, precisa trabalhar muito bem essa parte do ciclo no segmento enterprise para fechar essa venda e aí a gente vai para a implementação. Pessoal, você que aqui na Outbound, na Reef, a gente foca muito na prospecção, na venda em si e não fala tanto de implementação. Mas, se tratando do segmento enterprise, a gente precisa trabalhar isso muito bem também. Por quê? Porque a implementação do segmento enterprise tende a ter que ter um nível de customização e de entendimento maior. Como eu disse, várias pessoas vão se envolver ao longo desse processo. Você tem que oferecer coisas diferentes para cada pessoa. então, se, como eu mencionei lá no início, você tem que trabalhar com compliance, talvez você tenha que adequar a sua solução a isso. Se você tem que trabalhar com o número maior de pessoas que você está acostumado, o seu time de customer success, de CS, tem que saber disso também. Então, pela característica da venda enterprise, que envolve mais stakeholders e tem essa característica de ter demandas diferentes do tradicional, a sua solução possivelmente vai ter que se adaptar. Isso vem um pouquinho do fechamento da venda também. Às vezes, você vai ter que trabalhar ali com free trial, às vezes, vai ter que oferecer algo a mais ali que você não trabalha normalmente em outros segmentos para conseguir barganhar e fechar essa venda. É normal, a venda enterprise é mais complexa, é mais difícil de fazer, então, você vai ter que trabalhar esses pontinhos aos poucos. o importante é que você tenha isso em mente, saiba disso antes de entrar para que você tenha uma capacidade boa de conseguir adaptar seu processo ao modelo enterprise ou, se você já vende o seu modelo enterprise, você otimizar ele constantemente. Lembra sempre disso. Pessoal, se vocês assistiram esse vídeo até o final, vocês vão saber responder sobre as características básicas do segmento enterprise e como levantar leads nesse contexto, como realizar uma prospecção pessoalizada e engajar os diversos stakeholders ao longo desse processo e como dominar o ciclo de vendas e garantir uma implementação caprichada tendo-se em conta esses fatores, beleza? O link para a resposta dessas perguntas que eu falei vai estar aqui embaixo, beleza? Se você gostou do nosso conteúdo, deixe aqui o seu comentário, aperta o sininho para receber nossas notificações, se inscreve no canal e se sobrou alguma dúvida, então valeu pessoal por ter assistido e até a próxima!